Então, pessoas, depois de mais ou menos umas duas décadas falando sobre workaholics, urbanização do trabalho e de todos os excessos que o universo da produtividade trazem, e olha aqui, eu tenho já larga experiência em autoexploração, né, considerado aí o meu ritmo ao longo dos anos, nós começamos a falar agora, talvez neste ano, sobre uma tendência revolucionária, e pelo quão revolucionária ela é, sem dúvida ela se torna um dos temas quentes para as provas deste ano. Eu estou me referindo ao quite quitting, ou em outras palavras, palavras em português inclusive, de existência silenciosa, de uma tendência global de redução do ritmo, do trabalhar só dentro do que é necessário trabalhar, sem os excessos das horas extras, sem as exigências por alta performance, sem a ideia de carreira, ou de acúmulo de capital, ou de qualquer outra loucura das nossas vaidades e das nossas ambições. Eu considero, francamente, uma tendência, no mínimo, bizarra, considerando que a minha vida profissional inteira surgiu e se desenvolveu dentro de uma dinâmica de vício em trabalho, é o que eu estou denominando como workaholic. E desde a minha entrada no mercado de trabalho, há uns 15 anos, nós temos acompanhado um declínio considerável da qualidade do trabalho, não necessariamente do trabalho executado, mas da qualidade de vida do trabalhador, que tem caído bastante, considerando que os níveis de exigência, de instabilidade e de desequilíbrio legal têm sido cada vez maiores. Então, estou assim meio fora da casinha, considerando que tudo o que eu entendia como realidade do universo do trabalho está sendo reconfigurado, nós estamos entrando aí numa nova era da sofrer água fresca. Vamos entender essa tendência e saber que linhas argumentativas a gente pode explorar numa redação a respeito do assunto? Então, o senhor conceitozinho que surge para nós agora, é na verdade uma discussão que, pasmem, nasceu no Twitter, como quase todas as tendências de debate, de pautas, nascem hoje em dia. Mas não morreu na praia como a maioria das outras, ganhou mais holofotes. E, na verdade, ela já tinha algumas correspondências com a dinâmica empresarial mundo afora. Então, por isso, ela acabou tendo algum relevo. E, claro, não dá para dizer que esse Quai Quirin ou essa desistência silenciosa é uma espécie de contra-onda para quase tudo que nós conhecíamos até então com a dinâmica de trabalho. Vamos dizer que é uma contra-onda do processo de uberização, que sim, já foi tema por aqui, e é um dos temas, inclusive, altamente cotados para as provas dos últimos tempos. Já caiu, inclusive, em várias delas. Então, a gente pode dizer que essa desistência silenciosa, esse Quai Quirin, era antípoda da uberização. Uberização essa que começa aí com a queda do peso da CNP dentro da formação do trabalhador, da orientação do trabalhador, com as reformas trabalhistas do século XXI. Ou seja, essas reformas trabalhistas no último século reduziram bastante os direitos do trabalhador, o resguardo à sua dignidade, à sua integridade, e criou um cenário de precarização. Porque essa uberização do trabalho nada mais é do que uma precarização da qualidade do trabalho. E se você assistiu a aula sobre esse assunto, você deve se lembrar que eu comentei que essa uberização do trabalho tem muito a ver com aquela sensação de liberdade dada ao empreendedor moderno. Você é dono das horas de trabalho, você é dono dos seus meios de produção, você faz os seus próprios horários. Sei lá, dirigindo Uber, vendendo a vó, ou vendendo coxinha feita em casa, ou prestando serviços, como eu presto, como professor, enfim. E aí, dessa sensação de liberdade, você cai no sistema de exploração. Afinal, sim, você controla os seus horários, justamente para que você possa ter todas as horas do dia dedicadas ao trabalho. Que ou você trabalha todas as horas do dia, ou não se ganha o suficiente para poder viver. Dinâmica intensa, pesada, e que aí já ganhou um bom debate ali atrás. Então, vamos dizer que esse quadro é uma contraposição a isso aqui. É para dizer, olha, nós não vamos mais nos submeter a esse ritmo de mecanização. Dane-se a busca desenfreada por sobrevivência e por enriquecimento a qualquer custo. Dane-se os interesses da empresa em ter gente altamente produtiva que vista a camisa da empresa e dê o próprio sangue em nome da lucratividade dos outros. Dane-se quem acredita que é preciso trabalhar enquanto os outros dormem. Eu vou educar mesmo, vou descansar mesmo e vou fazer só o que eu tenho obrigação de fazer dentro das horas trabalhadas na empresa, dentro do que a lei prevê, dentro do que eu tenho que cumprir. O resto eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida. Está vendo o que é? Um grande chute no balde. É dizer, olha, isso aqui não compensa, não vale a pena, não vou me preocupar tanto com isso aqui, vou tentar cuidar da minha vida, vou tentar cuidar da minha saúde mental. Eu não posso deixar de dizer que uma boa parte dessa tendência do White Queen só foi possível por causa do surto pandêmico de 2020, 2021, que obviamente nos tirou da, vamos dizer, do circuito, né, de hamster que todos nós estávamos, de trabalho, 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 roda, roda, sem sair do lugar, e nos mostrou que talvez não fosse necessário fazer tanto. Olha, eu digo para você aqui por experiência mesmo, vivido ao longo dos últimos anos. Antes da pandemia, eu trabalhava em três cidades diferentes, administrava a minha empresa, mantinha um circuito de funcionários, tendo controle constante de tudo, além de administrar redes sociais, canal e uma quantidade exorbitante de tarefas. De domingo a domingo, com direito a crises de burnout, quase sempre programadas. Uma vez por semestre, simplesmente meu corpo desligava e eu deixava de funcionar, entrava em colapso. Os colapsos já eram considerados parte da rotina. E aí, de repente, com a pandemia, eu tive que parar praticamente tudo, pelo menos o circuito das viagens para três cidades para trabalhar, eu não pude fazer mais, por razões óbvias. E aí, eu inaugurei uma outra forma de trabalho, um novo ritmo de vida, uma nova gestão do tempo e das outras dimensões, e entendi que eu precisava fazer muito menos do que eu já fazia para chegar basicamente no mesmo lugar. Hoje, em 2022, eu não digo que eu esteja num ritmo de desistência silenciosa, mas que eu mudei bastante a percepção sobre o trabalho precário, das noites mal dormidas, os trabalhos em três turnos, que são de um nível de desumanidade absurda. Eu já dava aula automaticamente, mal percebia o que eu estava dizendo, porque, afinal, depois de você passar quase 12 horas em frente a uma sala de aula com mais de 100 alunos cada uma, você já não consegue mais dar muita conta de você mesmo, você não percebe mais o que você está fazendo, né? Você entra no automático, o seu corpo vai desligando. Então, eu percebi que eu não precisava, ou seja, eu digo que eu mesmo vivi, vamos dizer, essa virada de uma perspectiva, de crença, de que essa precarização era necessária para o meu sucesso, para a minha carreira, para a minha prospecção profissional, e entendi que eu podia fazer menos para chegar no mesmo lugar. E estou fazendo cada vez menos para chegar no mesmo lugar. Ainda tem os colapsos, os burn-outs? Sim, mas eu acho que isso é uma herança dos desgastes anteriores, não dos anuais. Então, essa contra-onda teve, sim, o seu estopim na pandemia que nós convivemos até pouco tempo de Covid-19, que provocou uma nova percepção ou uma readequação da dinâmica de trabalho. Então, a maioria das pessoas começou a pensar em abandonar a ideia de ir além. Afinal, essa ideia é muito comum quando você chega perto da morte, né? Tudo que nós conhecemos como vida normal de repente está ameaçado. Pensa nisso. Então, chega no ponto que você percebe que algumas coisas não compensam mais. E aí nós começamos a repensar o processo. Isso faz com que nós voltemos, de certo modo, a uma perspectiva que Durkheim chama de pré-industrial ou, em outras palavras, de solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica é a pré-industrial, quando laços afetivos, laços morais e laços sociais importam muito mais do que os laços econômicos. Nós ainda nos preocupamos muito com a questão econômica. Mas essa tendência do White Queen é, de certa forma, uma valorização maior de nós mesmos e das relações que nós construímos para além da questão econômica. Eu posso, sei lá, ser menos menos aplaudido na minha carreira profissional e ter uma vida social mais prazerosa. É essa visão de uma solidariedade mecânica ou de uma valorização maior desses laços afetivos, morais e sociais e, vamos dizer, deixando a questão econômica bem para o segundo plano. Então, esses aqui são alguns contextos que você pode usar para abrir seu texto sobre o White Queen, sobre uma contra-onda, da urbanização do trabalho, que é sinônimo de precarização começada com as reformas trabalhistas e com a queda da CLT promulgada lá em 1943. É um estopim provocado pela pandemia que trouxe uma reorientação sobre o que é a vida, sobre o que é importante, sobre a nossa sobrevivência física e psíquica e, obviamente, um retorno à visão durcainiana pré-industrial de uma solidariedade mecânica em que laços afetivos podem ter mais valor do que os laços econômicos instaurados nesse modelo capitalista. Né? Bom, como nós podemos problematizar essa situação para conseguir desenvolver um texto sobre essa contra-onda? Bom, eu acredito que uma das primeiras teses interessantes que a gente pode colocar aqui em pauta como uma causa, inclusive, do que nós estamos vivendo é uma espécie de saturação de tudo que diz respeito a esse modelo capitalista. Então, eu vou colocar aqui uma saturação da ética do trabalho mais capitalismo. Como se escreveu a ética do capitalismo? a ética do trabalho mais capitalismo. Ambos estão meio que saturados. Estou dizendo que nós estamos vendo o fim do capital, dessa estrutura do capital dentro da dinâmica neoliberal? Olha, talvez, não sei, não sou especialista ao ponto de saber, mas a situação ainda é meio feia nos últimos tempos. Volto a contextualizar aqui para você entender melhor. O que diz respeito ao sistema capitalista? Obviamente, não é um modelo econômico perfeito, é um modelo econômico que sofre inúmeras crises e recessões ao longo do tempo, entra em colapso para depois conseguir se renovar e, mais uma vez, configurar como modelo econômico vigente. Isso é natural. Essas mortes periódicas para um sucessivo retorno e um melhoramento do modelo econômico. Vimos isso em múmeras vezes. Vimos isso nos anos 30, logo depois do colapso da Bolsa de Nova York. Vocês devem lembrar disso. Pouco tempo depois, com o New Deal proposto por Roosevelt e pelo modelo econômico daquele período, o modelo foi reforculado, reestruturado e voltou com força potável, inclusive, para guiar o nosso país aqui, a algumas léguas de distância. Depois, nos anos 80, mais ou menos nos anos 80, nós vimos uma recessão sem precedentes, horrorosa, envolvendo, principalmente, a geopolítica do petróleo, quando houve, mais uma vez, uma grande recessão e uma crise econômica sem precedentes. Pouco tempo depois, inclusive no Brasil, nós conseguimos reformular o modelo econômico, trocamos a moeda, trocamos a dinâmica do poder e conseguimos consolidar o modelo mais uma vez. Então, você já entendeu que capitalismo é sinônimo de elasticidade. Esse modelo, vez ou outra, quebra, entra em ruína e depois se recompõe para se tornar uma coisa ainda melhor. no entanto, se você parar para pensar aqui comigo, você deve ter observado que essa elasticidade e essa capacidade de se recompor de forma ainda mais sólida e mais eficaz não está mais acontecendo com a mesma qualidade dos anos anteriores e olha que os nossos recursos são ainda melhores comparados ao passado. Veja que o modelo econômico quebrou em 2008, mas quebrou feio, quebrou rude. Nós entramos em uma das maiores crises econômicas globais de todos os tempos e nós estamos neste momento em 2022 e até agora, até agora, nós não nos recompomos. Né? Se eu mantiver aí a metáfora do bioma do cerrado, que eu sempre gostei de usar para eu falar disso, é como se esse cerrado tivesse pegado fogo e até agora as sementes não eliminaram e parece que um incêndio só se alastra e não consegue. Quem o controle ou quem faça esse incêndio valer a pena. Por que eu estou falando de incêndio? Porque você sabe muito bem que o bioma do cerrado de tempos em tempos dependendo da estação precisa sofrer queimadas para que determinadas sementes possam germinar. Então, periodicamente, esse bioma se destrói e se renova dentro de um ciclo natural. É a mesma elasticidade que nós conhecemos do modelo capitalista de pegar fogo e se destruir para depois se renovar e conseguir germinar novas sementes. Nesse momento, por entanto, nem as sementes germinaram, nem as queimadas foram controladas, nem o modelo foi renovado. Então, o que nós estamos acompanhando pouco a pouco é a perda da elasticidade natural desse modelo. Não sei por qual razão. Não sei se há falta de governos fortes e capazes para controlar esse processo. Quem fala dessa perda da elasticidade fala que é isso. Quem fala disso é o Slavoj Gigek, que é um dos teóricos que eu mais gosto ultimamente. Ele comenta que falta um curso forte. Nós tivemos aí nos anos 30, um Cusbill, nós tivemos aí no Brasil nos anos 80 um FHC, um Itamar e por aí vai. E agora? Quem? Quem tem mãos competentes para resolver? Não está tendo, né? Nós estamos afundando. E parece que a crise vem ganhando cada vez mais novas facetas em termos de ampliação do cenário da fome, em relação à demanda de desemprego, à especialização do mercado de trabalho e a tudo que diz respeito à vida econômica do país. Entende? Então, parece que essa grande crise do próprio modelo, essa saturação ou essa perda da elasticidade do modelo capitalista faz com que os antigos sistemas de trabalho, de dedicação ao trabalho e da gestão de carreira percam o sentido. Não faz muito sentido matar-se de trabalhar por um modelo econômico que nem funciona mais e não consegue dar o retorno para aquele que trabalha. Não consegue de alguma forma trazer uma contrapartida que compense tanto esforço. Entende? E aí, claro, dentro desse processo satura não só o modelo capitalista mas a ética protestante, a ética do trabalho sobre a qual Max Weber discute e que orientou essa sociedade nos últimos anos, nas últimas décadas. Essa ética do trabalho é a que incutiu na percepção dos seus pais e dos seus avós de que o trabalho dignifica as pessoas, de que o trabalho seria a base da dignidade, do bem-estar e do equilíbrio social, de que o trabalho precisa, são os valores mais importantes da gestão da família, de que você precisa pensar na estabilização do mercado de trabalho desde os primeiros anos de vida quando você começa a estudar, já que você estuda para o mercado de trabalho, para ser explorado com qualidade, tudo isso vem dessa visão de uma sociedade cujo princípio maior é o trabalho, cujo valor maior é o trabalho, tudo isso se torna meio obsoleto, saturado, desgastado, a ponto de hoje você perceber que o trabalho já não é a principal razão do seu estudo ou da sua vida. Você não vive para trabalhar hoje, você começa a entender de que é preciso trabalhar para viver é o contrário, trabalhar o suficiente para viver tranquilo, não mais do que isso. Então, essa inversão da ética protestante de não mais viver para o trabalho, mas trabalhar para viver com qualidade é sinal de que o modelo capitalista como conhecíamos está saturado. Eu não faço ideia do que vem depois, eu não sei se vai surgir um neocapitalismo, não sei se vão reinventar o sistema, os valores e a ordem com que nós nos relacionamos com a economia. O que eu sei de dizer é que nada será como antes, é a única certeza. E esse quite quitting é uma prova de que, de fato, nada será como antes, que nós estamos reinventando a nossa relação com a economia, com o dinheiro e com o trabalho. Ou seja, não mais viver para trabalhar e desgastarmos ao máximo essa geração kamikaze da qual eu faço parte, né? De ir com tudo e se matar pelo bem maior do dinheiro no banco, de levar a vida ao limite, né? Veja, eu estou cheio das experiências pessoais aqui, porque esse tema é muito íntimo para mim. Recentemente, conversando com um amigo, ele foi me contar que está trabalhando aos domingos. E eu achei absurdo ele trabalhar os domingos, né? Perguntei para que trabalhar os domingos. Ele disse que se quiser alguma coisa na vida, é preciso fazer isso. E aí, eu fiquei surpreso de ficar surpreso. Porque eu já trabalhei os domingos, eu já dei aulas os domingos, eu já fiz revisão de texto aos domingos. os domingos para mim eram dias úteis, como as segundas, as terças, as quartas, as quintas, as seis, os sábados, todos, eu trabalhava todos os dias da semana. Porque eu pensava igual, de que ter sucesso era dedicar-se ao trabalho. E quanto mais demanda de trabalho eu recebia, mais bem sucedida eu era. Afinal, as pessoas precisavam de mim e reconheciam a qualidade do que eu oferecia. Minha cabeça me deu uma virada a 180, porque eu não consigo mais ver sentido nisso. E hoje, o fato de eu não trabalhar mais aos sábados e aos domingos, de eu ter jornadas reduzidíssimas de trabalho e administrar bem o meu bem-estar, o meu azer, hoje é um sinônimo para mim de sucesso. Então, eu já tenho pensado que sucesso é não trabalhar aos domingos, aos feriados, aos sábados, enfim, e que fracasso eu precisava fazer isso. Está vendo? Então, eu estou só te contando essa pedota sem entender como essa saturação do modelo capitalista e o desgaste extremo a que nós nos colocamos dentro dele fez com que muitas percepções fossem revistas, fossem repensadas, inclusive, dessa exploração absurda. Então, significa que essa ética do trabalho parece estar com os dias contados, assim como a capacidade do sistema capitalista de servir bem ao modelo econômico com o qual nós estamos convivendo. Não sei quais vão ser os impactos disso, afinal, nós estamos começando a viver esse processo. Não sei se as consequências são boas ou ruins, só sei que está acontecendo. Bom, para além disso, é inevitável dizer que, além da saturação da ética do trabalho, nós estamos acompanhando uma queda do valor da sociedade do alto desempenho, aquela que nós já comentamos por aí, que é amplamente discutida pelo senhor Ramiro Jor, não é? Aquele coreano extraordinário, de nome complicado, que a gente precisa aprender. Então, como eu tinha comentado com você, você vai usar isso na introdução, ou no desenvolvimento, a pandemia foi o grande estupim dessa percepção de uma sociedade do alto desempenho ou sociedade do desempenho, como Ramiro Jor menciona. Ramiro Jor, inclusive, menciona esse conceito dentro de uma obra chamada Sociedade do Cansaço. De fato, nós mantivemos uma percepção do cansaço como gratificação. não é? Você ainda vive nessa? Eu, às vezes, vivo nessa, mas hoje, como eu mencionei, minha cabeça mudou muito. Mas nós viemos dessa percepção, todos nós já experimentamos isso, de um cansaço extremo, de aquela sensação de estenuação, de perder as forças, né, de dedicar-se ao máximo, trazer um nível de prazer, o prazer de ter feito, de ter cumprido, de ter dado todas as suas forças para cumprir um objetivo, né? O que talvez tenha mudado com a pandemia é que nós pudemos perceber pra além da roda de hamster, né? Nós conseguimos nos observar dentro de um processo de esgotamento e perceber que esse esgotamento não faz necessariamente a roda girar para a frente ou para os lados ou para trás. Na verdade, essa roda gira sobre nós e nos esmaga não necessariamente para nos levar a algum lugar. Na maioria dos casos na dinâmica do trabalho, nós giramos essa roda para os outros, não é assim? Nós giramos essa roda para patrões, para corporações, para alunos, como no meu caso, mas não necessariamente com o retorno certo, não necessariamente com a possibilidade de maior sucesso ou de colher uma recompensa depois. Então, essa dinâmica do cansaço é toda apoiada em uma perspectiva biregurista. É um cansaço biregurista. Não sei se você já estudou alguma coisa de psicologia na sua vida, mas biregurismo não tem a ver com estímulo-resposta. É o que você foi treinado, domesticado, adestrado a vida inteira. Adestrado era a palavra que eu queria. O que você falou? Adestrado. Feito um luluzinho da comerânea desde os primeiros anos da sua vida, não é? Se comer um legume todo, você ganha sobremesa depois. Olha, tarefa cumprida, recompensa para o cachorrinho. Não é assim? Tirou uma nota boa na escola, vai ganhar um presente. Com a nota azul do diploma, no boletim, você ganha um milho em casa, não é assim? Da mesma forma que quando você não faz, quando você não cumpre, você tem a resposta negativa, você tem a repreensão, umas chineladas da lume, umas broncas, uns castigos, um mês sem neutralizão, não é assim? E aí, como nós somos domesticados nessa percepção behaviorista de estímulo, resposta, de ter que fazer o certo para ganhar alguma coisa e toda vez que nós fizermos alguma coisa errada, nós recebemos punição, nós levamos isso para o universo da vida e do trabalho. Então, nós entendemos que se nós fizermos tudo o que nos manda mais alguma coisa, nós vamos receber algum tipo de recompensa. se nós formos sempre bonzinhos e responsáveis, nós vamos ser premiados em resposta a isso. E o que você entende depois, se você ainda não entendeu, eu já estou te contando para poupar o seu trabalho, a vida não é assim. A vida não funciona dentro desse esquema behaviorista de domesticação de cãezinhos. Você pode fazer o certo e tudo que te mandam a vida inteira e não tem nenhum tipo de recompensa. da mesma forma que você pode muitas das vezes não fazer nada e ser recompensado simplesmente pelo gasto sem acertar ou por você ser uma pessoa de privilégios. A vida não é justa, nunca foi. Nem sempre as pessoas boas são as que vencem, nem sempre as pessoas ditas más ou preguiçosas são as que fracassam ou são punidas. As melhores pessoas e as mais talentosas geralmente são as menos reconhecidas, a vida é esse tipo de incongruência e talvez o cansaço que era visto por nós como a possibilidade de recompensa depois tenha se tornado um problema. principalmente porque esse cansaço em vez de recompensas financeiras ou reconhecimento profissional começou a trazer ansiedade, começou a trazer depressão, começou a trazer crises de fânico, começou a trazer somatizações várias, entre elas alergias, crises alérgicas absurdas, problemas no trato gastrointestinal, cardiopatias, obesidade, câncer e todo tipo de problema imaginável. Então, nós começamos a entender finalmente que fazer o bem e o bom conforme o Deus moral kantiano nos manda não necessariamente traz boas recompensas ou sucessos. Então, de certa forma, nós estamos percebendo que essa sociedade do alto desempenho e esse cansaço de rigorista não são a resposta ideal para uma vida de sucesso. Talvez sucesso seja poder não trabalhar aos domingos ou aos sábados. Sucesso é entender que descansar não precisa envolver culpa. Sucesso talvez seja lazer de consciência tranquila que muita gente ainda tem dificuldade de viver e eu confesso que eu ainda estou me treinando para conseguir porque eu sempre sinto culpa quando eu não estou trabalhando ou quando eu não cumpro tudo que o meu plano imenso manda que eu acho que eu preciso ainda me explorar ao máximo para ganhar um ossinho depois. então nós estamos abrindo mão dessa perspectiva e talvez essa lista de problemas de saúde que eu fiz aqui tenha sido um dos maiores incentivadores para essa mudança cujo estopio foi a pandemia então processo para lá de recente para lá de recente bom para além disso caso você não queira usar nenhuma dessas situações você ainda pode dizer que boa parte dessa mudança é um rompimento do biopoder eu de certa forma já falei disso aqui ou do deus moral que eu acabo de citar quem fala de deus moral é Kant sabe essa vozinha que fica aí no seu ouvido te chama de vagabundo toda a versão que trabalha é talvez a gente esteja abrindo mão disso ou talvez nós estejamos nos tornando mais conscientes disso ainda é um processo muito difícil claro principalmente porque esse deus moral envolve não só o que nós sentimos em relação ao meio mas o movimento dos outros o que os outros vão pensar se eu trabalhar menos o que os outros vão pensar se eu me conformar com um trabalho mais simples com menos horas trabalhadas como uma carreira que não seja necessariamente o que os outros esperam de mim porque francamente a maior parte do que a gente faz na vida é para agradar os outros e não a nós mesmos é para cumprir as expectativas dos outros é para entrar em determinados grupos e cumprir com o comportamento que esses grupos consideram correto é o que Pierre Bourdieu chama de hábitos então nós estamos dentro dessa tendência do White Queen tentando quebrar essa dinâmica de meu poder tentando quebrar essa nozinha ou tentando pelo menos fazer frente a ela rompendo com hábitos eu creio que seja uma luta extremamente complicada a maioria de nós não vai conseguir vencê-la mas é uma tentativa válida não é? de mudança de perspectiva então você pode escolher como tópico qualquer uma dessas direções e você tem a mesma documentação ou o autodesempenho do Rangluchó ou o biopoder que é do Michel Foucault né? a pessoa esquecendo de colocar o nome da criatura aqui que não coube no lugar do plus né? Michel Foucault ou a quebra do deus moral canteano ou a quebra do hábitos de Bourdieu todas elas correspondem a essa visão de um cansaço que não compensa pelo nível de adolescimento que ele traz certo? e por fim com a última tese possível dentro dessa discussão você provavelmente já está pensando isso mas eu ainda não cheguei a dizer né? é que toda essa argumentação todo esse debate não é para todo mundo é ruim dizer isso é desconfortável dizer isso mas esse debate é elitista talvez esse seja um dos maiores entrados para a evolução desse debate quem é que pode realmente desistir silenciosamente? quem tem condições financeiras para fazer isso? porque claro para muitas famílias cuja renda é limitada né? com salários baixos com pagamento de aluguéis e principalmente dentro de um ritmo de inflação absurdo que essas crises econômicas trouxeram desistir do ritmo de trabalho não é uma opção não é? já pensou nisso? quando eu menciono aqui para você que a pandemia foi para mim no caso um estupim para eu mudar perspectivas e alterar o ritmo de trabalho é porque eu já vinha de uma estrada de mais de uma década forjando uma carreira me estabelecendo no mercado a ponto de eu ter poder suficiente e poder traduza-se como poder aquisitivo para conseguir virar a minha vida sem afetar o conforto ou a minha sobrevivência então o debate é incrível poder trabalhar menos é fantástico dedicar-se mais das relações sociais afetivas morais é extraordinário no entanto não é para todo mundo então o próprio surgimento desse debate sobre White Queen denuncia os imensos abismos sociais de que esse Brasil é feito e as inúmeras realidades que compõem essa realidade porque é inevitável que nós sejamos um país de múltiplos brasis como diria saudoso Darcy Ribeiro nós não vemos um país só enquanto eu estou aqui discutindo com você a possibilidade de trabalhar menos inúmeras famílias brasileiras não sabem como fazer mais de uma refeição ao dia enquanto eu discuto com você a possibilidade de não trabalhar nos domingos milhares e milhares de brasileiros não conseguem um salário mínimo para compor a renda familiar enquanto eu discuto com você a possibilidade de só fazer o básico para manter qualidade de vida inúmeros brasileiros não conseguem mais do que uma refeição completa estão trocando o almoço por lanches para evitar os gastos com os itens básicos na cesta básica e haja básico aqui porque não dá para comprar então chega a ser vergonhoso meio vexatório discutir sobre White Queen um Brasil que passa fome um Brasil que aprofunda o cenário de fome então nós estamos diante de um debate que é raso demais embora pareça valioso mas é raso demais dentro do cenário aterrador pelo qual o Brasil passa né essas vergonhas na verdade nós temos passado de algum bom tempo e vez ou outra eu né esprego na cara dos outros aqui sobre a formação delas veja nós estávamos discutindo arduamente até pouco tempo sobre a validade ou não da telemedicina né do atendimento remoto aos pacientes sem que eles precisem estar presentes nas unidades de saúde enquanto isso muitas cidades inúmeras cidades brasileiras não tem sequer um postinho de saúde com um profissional de saúde e seja um técnico de verdade né então é meio assim drástico isso mas na verdade nós sempre estamos pegando pautas que envolvem o bem estar de uma parcela diminuta da sociedade enquanto esses abismos sociais são naturalizados e são banalizados obviamente Hanaret é uma referência para isso como sempre Hanaret é uma referência para tudo afinal esses abismos sociais são parte da formação dessa sociedade desde que o primeiro português resolveu enfiar o pé sujo aqui e ocupar indevidamente as terras que não lhes pertencia desde então nós nos habituamos a esses abismos e consideramos que eles sejam inevitáveis ou que eles sejam normais uma lástima que infelizmente nós não podemos rebater e nos conformamos com isso e seguimos o bairro né pois é então enquanto nós estamos discutindo sobre renunciar de fazer muito alguns não podem fazer nada e estão morrendo de fome diante disso enquanto nós estamos tentando discutir a possibilidade de curtir o final de semana prolongado ou trabalhar quatro dias na semana como alguns países já estão propondo nós não conseguimos oferecer comida para pôr na mesa do povo né então nós somos o Brasil dos paradoxos das incoerências afinal inúmeros brasileiros não dispõem de ferramentas suficientes para sobreviver como diria senhor Chico de Oliveira países periféricos carecem quase sempre das ferramentas fundamentais para manter a vida para conseguir manter-se com dignidade né então não sei para onde levamos esse debate o que você acha precisamos levar um debate intenso para o congresso sobre o peso das reformas trabalhistas sobre o cidadão para talvez conseguir lançar uma proposta de Pai de Pai coerente com as demandas sociais brasileiras eu acho estamos aí próximos de um novo governo nesse país e talvez uma das primeiras medidas para esse novo governo seja rever a reforma trabalhista que ferrou a qualidade de vida e com a possibilidade de um pouquinho de cidadania e dignidade para o trabalhador brasileiro né então nós precisamos resolver essa situação antes de entender se o quadro ruim vai ser bom ou ruim para que as pessoas inclusive possam ter escolha de continuarem sendo workaholics feito eu ou de elas conseguirem administrar o seu tempo com mais inteligência com mais qualidade com mais criticidade que acham isso tchau e aí e aí Obrigado.